Agora a gente vai falar de uma moeda que é aceita em vários lugares, mas que na verdade não dá para pegar, não existe em metal ou em papel, como a gente conhece no nosso dia a dia. Estamos falando do Bitcoin, um sistema monetário virtual que tem atraído cada vez mais pessoas, desde quem consome algum tipo de alimento ou compra algum bem ou serviço, até que presta esse tipo de atendimento. Eu vou falar sobre esse assunto hoje também porque faz parte do nosso quadro Seu Dinheiro com o Fabiano Simões. Tudo bem, Fabiano? Bom dia, Ginês. Bom dia a todos. Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre o Bitcoin, sobre esse mercado, tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que está vendo falar agora. A gente fez uma reportagem, nossa equipe fez uma reportagem para mostrar um pouquinho como que funciona isso. Vamos ver. O Guilherme gosta de pão de queijo. Este que ele está comendo quentinho vai ser pago de uma forma diferente, de celular para celular e pronto. Ele pagou em Bitcoin, a moeda virtual que mais cresce no mundo. E não é só o lanche que ele paga assim, não. Eu também pago boletos, todo tipo de boleto, qualquer tipo de boleto que gere o número, eu consigo fazer o pagamento em Bitcoins, no conforto da minha casa, sem a necessidade de sair da minha casa para enfrentar filas bancárias. Mas acredito que essa é uma vantagem tanto já, né? Para o dono da lanchonete, uma vantagem que permite que ele até dê desconto. Em vez de R$ 1,50, R$ 1,25 para quem paga em Bitcoin. Antes eu vendia só no dinheiro, né? Eu não usava cartão de crédito por causa da taxa, que ela é muito alta. E agora, com o Bitcoin, eu consigo usar ela e pagar taxa praticamente zero. Zero de taxa e conquistar mais clientes, que tem muitos clientes com o Bitcoin hoje. E eu consigo usar praticamente todos daqui para frente. A moeda criada há oito anos não existe em metal e nem em cédula de papel. É só um símbolo, usado pela empresa para representar o dinheiro. Mas não existe de verdade. Hoje, um Bitcoin vale mais de R$ 3.800. Quando a moeda foi criada, ela servia para pagar transações pela internet. Mas a procura cresceu tanto que ela se expandiu e hoje é aceita em diversos tipos de estabelecimento. Você viu, dá para pagar um pão de queijo com Bitcoin. E que tal pagar a mensalidade da academia com a moeda? Também dá. É o que o Flávio passou a fazer a partir deste mês. Você carrega na sua carteira virtual, né? Você não tem que estar trabalhando com dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito, no caso, né? Então se torna mais fácil e desburocratizado, né? A academia do Jefferson passou a aceitar esse tipo de pagamento há três semanas. Se o comerciante quiser, pode converter a moeda em reais e sacar ou transferir para a conta bancária. Mas aí ele paga uma pequena taxa. Mas ele pode usar o próprio crédito em Bitcoin para pagar fornecedores. Dá para pagar qualquer boleto com código de barras com a moeda virtual, sem precisar pagar nenhuma taxa por isso. Aqui é uma tendência mundial. Hoje aqui é uma novidade, né? Mas fora é uma coisa já comum, já. Vários países aceitam. E aqui agora está começando, mas é para ficar. Bem, Fabiano Simone, essa aqui é minha carteira digital. Pena que ela está vazia ainda. É uma novidade, né? Moedas digitais. Está tudo nas nuvens, né? Não dá para pegar, como a gente viu aí na reportagem. Não é dinheiro que a gente pode guardar no bolso, dobrar. Mas é o seguinte, é um bom investimento? Por que tantas pessoas já estão usando essa moeda, Fabiano? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ginês. Bom dia a todos. O Bitcoin é uma moeda muito interessante, né? Porque ela foi criada no intuito de pagamentos eletrônicos. Isso acabou sendo utilizado no dia a dia, como nós podemos ver agora. Então, o Bitcoin tem essa questão que está sendo usado como um investimento também. Por quê? Porque ele tem uma variação como um ativo. Ele é cotizado nos mercados, no mercado exterior. Então, você consegue acompanhar a variação dele. É importante salientar que o Bitcoin é apenas uma das moedas. Nós temos a Litecoin, a Feathercoin, enfim. São várias moedas que foram criadas com o mesmo sistema. E o Bitcoin é interessante das características dele. Eu trouxe aqui o funcionamento através de blockchain. O que é isso? Que nome é esse? O nome estranho é esse, né? O blockchain nada mais é do que o sistema que funciona como uma cadeia de blocos, de informações. Então, cada pagamento feito, ele é feito através dessa cadeia de informações. E ela é inviolável. Ela que regula as transações? Exatamente. Então, essas transações, no momento que ela é feita, é impossível alterá-la. Então, isso aí faz com que a moeda seja muito segura e traz uns benefícios. Eu trouxe aqui algumas outras características que fazem do Bitcoin essa moeda tão interessante. Voltando na tela anterior... Ah, na tela anterior. Vamos voltar na tela anterior, então. A gente tem a questão da privacidade, né? Porque quem utiliza, ele não é identificado no sistema. Ou seja, ele emite uma ordem e essa ordem é de pagamento. Ou seja, de compra, de venda, de crédito ou débito dos valores nessa conta. Ela é uma moeda descentralizada. Não há um banco central, não há uma instituição financeira que controle isso. Então, o mercado, ele sai do controle das instituições financeiras. Ou seja, você tem um controle eletrônico. Uma garantia eletrônica de efetivação do pagamento. E ela tem o custo zero, como nós vimos na reportagem. Todas as operações são feitas com o custo praticamente zero. Então, você não tem aquela cobrança de taxas que normalmente é feita nas transações normais. Deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta antes de ir para a próxima tela. Uma pessoa está perguntando. Como que eu crio créditos de Bitcoin? É como comprar dólar. Existe um mercado financeiro para isso. Exato. Para a criação da moeda, existem os chamados mineradores. Minerador é aquele que vai lá e faz a mineração dos metais, enfim. Mas isso aí é uma comparação que é feita com os computadores que geram os códigos Bitcoin. Ou seja, esses códigos, eles são difíceis de serem gerados no mercado. E eles têm um período para serem gerados, até 2040, salvo engano. Então, isso vai fazer com que essa moeda tenha um término de criação. Então, ela vai ser transferida somente. Ou seja, eu consigo ter no meu nome e transferir para alguma pessoa. Eu não tenho essa questão de criação, um banco central que cria a moeda. Entendi. Outras características é que ela é uma moeda de fácil rastreabilidade. Ou seja, eu transfiro para você, você transfere para outra pessoa. Tudo isso é controlado, é rastreado. Ou seja, eu consigo identificar todas as operações feitas. Tem um registro disso. Tem um registro muito forte disso. Isso traz uma questão de segurança, onde todas as operações são seguradas. Ou seja, você consegue observar essa segurança, consegue verificar por códigos, por autenticações pessoais e públicas. E é muito customizado. Ou seja, as empresas conseguem utilizar isso de muitas maneiras. Seja para pagamento de bens, de valores, enfim. Então, eu tenho uma possibilidade de utilização da moeda muito grande. Uma pergunta que a pessoa está fazendo aqui, em questões de lavagem de dinheiro, que é tão comum no Brasil, infelizmente. A pessoa pode comprar várias coisas, mas nada impede que ela não tenha que declarar isso. Exatamente. Eu trouxe aqui na próxima tela alguns desafios que a moeda vai enfrentar, o que ela já tem enfrentado. Primeiro delas, o primeiro desafio é o comportamento das pessoas. Porque há que ter uma mudança de comportamento. Ou seja, as pessoas começarem a se utilizarem mais de um sistema eletrônico e uma confiança nesse sistema. Hoje, o sistema é todo voltado para o sistema bancário. Então, as questões financeiras são concentradas nos bancos. Então, isso é uma saída dos bancos. A migração é muito importante também. É um desafio grande, porque você tem informações que têm que ser transferidas, seja de custódia de valores, enfim. Tem que ter uma saída disso das instituições financeiras. E a regulamentação também. Não há regulamentação, porque como ela é uma moeda criada para ser livre, ela não está regulamentada por nenhuma entidade. Banco Central, CVM, entidades governamentais, ou seja, às vezes ela é autorizada dentro dos países, mas falta muita regulamentação. A transação pode ser mundial. Ela é uma transação mundial. Então, ela não há regulamentação. Cada país tem que fazer a sua. E a questão das fraudes, é o que você comentou. Lavagem de dinheiro, má utilização dessas moedas. Então, é muito importante aqui salientar que a má utilização pode gerar problemas. Exemplo, transferência de valores não informados para receita, enfim. Lavagem de dinheiro. Tudo isso tem que se tomar muito cuidado com o que é feito com a moeda. Ou seja, hoje existem negócios aí que geram transferências apenas de valores. Isso aí tem que ter algum serviço, tem que ter alguma prestação de serviço para poder justificar. Chegou uma mensagem aqui, a gente chamou as pessoas para participarem. Olha aqui, isso dá para colocar aqui na tela para a gente. É uma opinião, né? Deixa eu só colocar aqui, vou subir aqui. O Bitcoin é a primeira aplicação de uma tecnologia que vai fazer com que a internet seja coisa do passado. Está só começando. Bem, é uma visão de uma pessoa que está participando com a gente. Exatamente. É uma revolução. Como se diz, tirar a cabeça de banco e tentar, desde que a pessoa tenha segurança para isso. Eu tenho que concordar com a observação, por quê? Porque não somente o Bitcoin, mas essa tecnologia do blockchain, ela tem várias utilizações. Você pode utilizar para a criação de contratos, para controles, para, enfim, uma infinidade de situações, não somente financeiras. Então, essa questão da segurança, a questão do formato dessas informações na internet, ela é muito interessante para a utilização em diversos setores. É uma revolução, realmente. Então, a gente tem que se preparar para esse futuro. Tem que se preparar, tem que estar preparado, porque as coisas vão mudar. Está legal, Fabiano. Muito obrigado pelas informações. Deu para entender um pouquinho mais desse mercado de moedas digitais, Bitcoin. Obrigado pelas informações. Obrigado. Uma boa semana a todos.